Pessoal, hoje aqui no PKXD, eu e a Itjubis estamos prontos para uma pesquisa um tanto quanto curiosa, não é mesmo, Jubis? Muito curiosa, quero só ver o que vai sair da pesquisa, viu? Pois é, a gente está tentando aqui, estamos vendo e sim, teremos uma parte 2 da atualização do Ano Novo Chinês aqui, do Ano Novo Lunar. Qual será as novidades que vai trazer essa parte 2, hein, Fidelis? Pois é, pois é, pois é, uma das novidades que eu já tenho quase certeza é uma armadura, Ju. Será? Sabe por que eu acho? Porque quando a gente estava lá para a gente atualizar para o Ano Novo Chinês, apareceu uma imagem de uma menininha, eu vou tentar colocar aqui na tela para mostrar para o pessoal, que ela estava com uma armadura um tanto quanto diferente, tinha asas, tinha um fone de ouvido diferente e até agora a gente não viu nada disso aqui. É, isso é verdade, tem muita roupinha legal, mas coisa com asa eu não vi. Pois é, não tem mesmo. Falando em roupinha legal, eu vou colocar essa roupinha legal agora, meu, porque eu achei ela muito top, você já sabe qual que é, né, Ju? Ela é muito linda, né, eu adorei a mochila, a botinha que sai, umas fasquinhas, não sei o que que ela sai. É, muito da hora, acho que deve ser água, por causa que é um tigre de água, então eu acho que deve ser água. Falando, verdade, eu vou comprar o pacote agora, ainda não comprei. Ainda não comprou o pacote? Boa! Caraca, olha isso, meu, ela é simplesmente incrível, porque, ó, ela brilha aqui os olhinhos e, ó, as faíscas aqui, a aguinha aqui, que a Jubis tinha falado no chão, ó, ó. É muito linda essa roupa, é muito linda mesmo. E a outra também é bem bonita. Sabia que eu não coloquei a outra roupa ainda? Qual, a verde? É. Então eu vou colocar aqui pro pessoal ver. Tá, coloca a roupinha verde. E, pessoal, quero ver se vocês vão deixar o gostei antes que a Ju termine de colocar a roupinha do dragão, beleza? Então vai deixando bastante gostei, vai deixando bastante gostei nesse vídeo. E também se inscrevendo aqui no canal se você não é inscrito. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, não cobra nada, tá, pessoal? É de graça, então é só clicar aí no botãozinho de se inscrever que vai ser muito top. Ó, tô dando aqui um pouquinho de ração pro meu tigre de gelo, porque eu estou tentando upar todos os pets. Quando o pessoal sabe, o pessoal que é inscrito aqui no canal, tá vendo a minha saga pra conseguir upar os pets. É isso mesmo. Tá complicado, tá difícil, mas eu estou na correria intensa. E bora voltar lá pra ver se a Ju terminou de colocar a roupa do dragão, hein? Olha só meus pets ali, ó, tudo upado, mas tá chegando mais três pets, eita, nós, eu tô é lascado. É, mais dois pra sua coleção de upamento. Pois é, mais dois nada, mais três. Mais três, bicho, mas você consegue, Fidelis, eu acredito. Dois tigres e um dragão, mais um dragão, serão três dragões agora. Olha só a minha roupinha, não sei se eu esqueci de alguma coisa. Deixa eu ver, deixa eu ver ela aqui, para, para quieto, para quieto. Eu quero ver o que ela solta. Caraca, nossa, olha o fone de ouvido. Ó, gostou? Ele solta a fumaça. Olha os óculos, que top. Caraca, o fone solta a fumaça, que da hora, do dragão. E o sapato? Vou até fazer uma pose aqui, ó. Ah, legal, hein? E o sapato faz alguma coisa? De cor diferente, parece, ó. Cadê? Corre aí pra me ver. É tipo uma fumaça. É tipo o fogo do dragão. É isso. Ah, entendi. Um vai soltar água e o outro vai soltar fogo. Nossa, muito top. Essas roupas são muito lindas, né? Fala sério. Pois é. A fumacinha é da mochila. A fumacinha é da mochila. E o negócio no chão, tipo de fogo, é do sapato, ó. Que nem a minha mochila. Que mesmo, ó. Fiquei parada. Eita, ela solta até umas faíscas, uns fogos. Ah, ou é o fone. É umas nuvens, ó. Parece que você tá soltando um pum. Um pum pelas orelhas. Não, da mochila. É da mochila? É a fumacinha, ó. Não, é da minha cabeça, ó. Não, tô falando aqui, ó. As nuvenzinhas, ó. As nuvenzinhas. É da sua mochila. Ah, é verdade. É que nem as bolhas da minha, ó. Ah, eu acho que eu preciso ir no banheiro, Fidelis. Um minuto. É que nem as bolhas da minha mochila, ó. Tá vendo? A mochila solta a bolha. É verdade. A sua mochila é bem brilhosa, hein? Caramba. É bem top mesmo. Mas bora lá que a gente já tá enrolando muito aqui, ó. É verdade. Vamos a investigações. Pois é, pessoal. Mas tinha tudo a ver com roupa mesmo. Porque aquela roupa a gente não viu aqui ainda. E vamos tentar achar em algum lugar? Vamos ver se a gente consegue encontrar em algum lugar essa roupa? Vamos ver se tem algum spoiler, alguma coisa aqui de diferente, né? É, deixa eu ver nos destaques pra ver se o pessoal tá falando alguma coisa das roupas que ainda não vieram aqui pro PKXD, ó. Nadinha aqui por enquanto. Deixa eu ver. Aqui nada, né? Aqui nada. E aqui também nada. Aqui nada. Até os pets, ó. Os pets era pra ser curiosidade, mas os pets a gente já sabe que vai chegar, né? Ou seja, vai sim ter atualização 2.0. Porque os pets ainda vão chegar. É, então. Não tem como eles virem se não atualizar, então. Pois é, pois é, pois é. Pra mim já é muito 2.0. Mais do que confirmado. 2.0 da atualização mais do que confirmado. Porque os pets vão chegar. E aí eu creio sim, pessoal. Que vai vir junto com os pets a nova armadura aí do ano novo chinês. Por aqui, ó. Nos destaques não tem nada. Deixa eu ver aqui no salão. Tem alguma coisa? Andei por aqui também. Não vi nada. Nem por aqui perto do palco. É, no salão acho que não tem nada. Nem perto desses dragãozão aqui. Deixa eu ver se tem um jeito de comprar aqui de fantasia, de máscara, nada. Nem os bonsais aqui também, nada. Pois é, nada aqui também. Agora deixa eu ver. Sabe num lugar que eu não fui nessa atualização? Aonde? Na loja Premium. Ah, é verdade. Vai que tem alguma coisa lá pra gente comprar, né? Então, eu não prestei atenção. Eu não vi. Então, bora lá. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Bora, 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 bora. Deixa eu entrar aqui. É, não. Parece que tá tudo igual. Deixa eu clicar aqui pra comprar no robôzinho. Tá tudo comprado, tudo comprado. Nossa, agora que eu vi que os fones de ouvido da Luluca, do Gato Galáctico, ficaram aqui na loja, ó. Ah, é verdade. As bolsas, eu não tinha visto não. Sapatos. Nem eu. Ah, eu pensei que era pra comprar por pacote. Mas é pra comprar aqui na loja, é legal. É, bem legal mesmo. Porque aí mesmo que passe na atualização, o pessoal consegue comprar. Mas não, não tem nada, Ju, aqui. É, também não vi nada demais. Tudo que eu já comprei aqui. No pet shop eu já fui. Na escola eu também acho que eu já fui. No robôzão eu também fui. Sabe onde eu não fui? Aonde? Na loja de tickets. Ah, é verdade. Deixa eu ver na loja de tickets pra ver se tem alguma coisa de alguma novidade. Porque até agora, ó, ó, ainda tá com erro na... Nos minigames aqui, ó. Ainda tá com erro. E o pessoal tinha... Tá com erro? É, tinha dado spoilers desse minigame. E até agora, na dica de nada. Então... Será que vai demorar? Eu acho que não. A atualização 2.0? Eu acho que não. Porque tá mostrando ali, ó, vou mostrar pro pessoal. Aqui na loja de tickets também não tem nada, ó. Quando você clica lá no maisinho, sabe, pra comprar? Tem. Quando você clica lá no maisinho lá em cima... Opa, aqui não. Aqui, ó. E tem aqui, ó, até 30% de oferta pra comprar os itens da loja. E tá aqui 9 dias e 18 horas. Ou seja, eu acho que a atualização só tem mais 10 dias, Ju. Ah, é verdade. Então, Fidelis, vamos supor. 10 dias, a metade é 5. Será que daqui a uns 5, 3 dias já atualiza? Então, eu acho o seguinte. No dia 3, já confirmaram que os pets vão vir para o PK-XD. Então, eu creio que na quinta-feira dessa semana, na quinta-feira, pessoal, vai vir a atualização 2.0 com a nova armadura aqui do Ano Novo Chinês. Nossa Senhora, eu não consigo nem imaginar como que vai ser essa armadura aí, Fidelis. Porque se as roupas já estão, assim, top demais, imagina uma armadura. Mas já tem a imagem, o pessoal viu lá na thumb, eu mostrei também. É uma asa preta, com uma roupa preta, um fonezinho meio preto também. Muito top. Será que ela vai fazer o quê? Eu acho que ela vai voar também, que nem a... Vai planar igual a do... Como é que é? Da gravidade zero. Ah, é verdade. Nossa Senhora, eu quero muito essa armadura. Já vou juntar minhas gemas aqui para comprar. Pois é, pessoal. Vai juntando a de vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o gostei, porque é muito importante. Ju, dá um tchau, tchau. Tchau, galera. Tô indo nessa, falou e fui. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.